Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Doutor Breja e no vídeo de hoje é mais uma avaliação de produto cervejeiro em específico o Supercooler um produto que promete gelar a sua cerveja em apenas 2 minutos é logo depois da vinheta Pois é galera, a gente recebeu um contato muito interessante aí nos últimos dias uma empresa aqui do Brasil, lá do Rio Grande do Sul cidade de Novo Hamburgo e eles entraram em contato com a gente falando que eles tinham um produto relacionado com cerveja e perguntaram se a gente tinha interesse em testar e a gente logicamente que aceitou né tá relacionado com cerveja, tá relacionado com a gente, tá relacionado com o Doutor Breja então é isso, a gente já recebeu aqui o produto com a galera do Supercooler que promete gelar a sua cerveja mais rápido do que você tá acostumado meu amigo então vamos primeiro fazer um unboxing e depois a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona esse produto, ok? então é isso galera, tamo aqui com a caixa, vamos fazer aqui o unboxing mais uma vez plagiando o nosso querido padrinho aqui do Bitec, nosso querido Felipe Becker muito legal, nossa parece que é uma caixa feita sob medida né tá encaixadinho aqui dentro tá aqui então, Supercooler Gela sua cerveja em 2 minutos é isso mesmo galera daí aqui na lateral, aqui tem algumas informações aqui ele coloca tempo pra gelar refrigerante, cerveja, energético, a long neck e ele tem até garrafa de vinho aqui do lado as informações da empresa na parte de trás, eles já ensinam como você faz o encaixe do Supercooler na lata ou na garrafa bem legal, bem explicativo, vamos fazer agora o unboxing do próprio produto tem um adesivinho aqui na lateral, não sei se vocês conseguem ver só você tirar o adesivinho caixa bem fácil de abrir, como vocês podem observar e já está aqui o Supercooler propriamente dito muito legal aqui você encaixa a aba da sua lata aqui na parte interior, long neck ou a garrafa né aqui o botão de liga e desliga aqui um compartimento pra você colocar a pilha esse aparelho usa duas pilhas da pequena né, modelo AA e inclusive a empresa já manda as duas primeiras pilhas pra você utilizar o seu Supercooler muito legal isso, facilita bastante a sua vida, ponto pra Supercooler muita gente daí fala ah, mas eu posso colocar a cerveja na geladeira pra que eu preciso de um produto desse meu amigo, você nunca recebeu uma visita na sua casa queria dar uma cerveja pra ele e você foi ver na sua geladeira e não tinha uma cerveja gelada quantas vezes isso aconteceu meu amigo? quantas vezes você chegou na sua casa a fim de tomar uma Imperial IPA uma IPA e não tinha ela na geladeira, quanto tempo você teve que esperar pra tomar essa cerveja? então esse é um produto que vai ajudar você a solucionar esse tipo de problema outra coisa bem interessante é que você gelou a primeira cerveja enquanto você já tá tomando a sua cerveja geladinha você já pode colocar o Supercooler gelando a próxima e meu, é tranquilo se você quiser, você vai tomar a cerveja a noite inteira sem colocar umas latinhas, uma garrafinha dentro da geladeira bom, nós trouxemos aqui algumas cervejas que você encontra aí na prateleira do seu supermercado justamente porque a temperatura de consumo dessas cervejas é bem mais baixa em relação às cervejas especiais que nós costumamos falar aqui nos vídeos pra realmente testar a eficiência do Supercooler seguindo as informações fornecidas pelo fabricante nós vamos colocar a lata e deixar ela agir durante 2 minutos pra ver se atinge a temperatura desejada pra gente ter um resultado mais apurado aqui nós trouxemos um termômetro e um cronômetro e um Se inscreva no canal. 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 Para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo. Deixe aqui o seu joinha. Que ele é muito importante para a gente. E até a próxima. Eu sou o Marco. Eu sou o Bleed. Eu sou o Langeane. E esse é o Dr. Breja.